Olá pessoal do Caminho da Graça, galera do Caminho Santos, eu sou Gito e sou voluntário as ações na Nigéria, estive nas últimas operações lá e voltei com malária, super mal, fiquei internado e tive complicações, mas eu senti o carinho de muitos desconhecidos e eu quero agora publicar um agradecimento pelo carinho, pelas orações, por tantas ligações, por gente que ligava para a Sara, para os meus pais, querendo saber como poderiam ajudar e se disponibilizando, isso tudo fez muito bem para minha família, que estavam preocupados com o meu estado e também fez muito bem para mim quando eu fui para o quarto, quando eu saí da UTI e pude estar me sentindo tão amado, perto de tanta gente boa do Evangelho. Então eu quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer a vocês pela oração, agradecer vocês por terem se importado e terem ligado. Eu me sinto bem agora, já estou melhor, ainda estou com um pouquinho de incômodo na garganta porque tive que colocar um tubo e ainda tenho os pés inchados por conta do período internado e ainda tenho também um pouquinho de complicação na hora do sono, porque o organismo estava desligado e ligado em horários confusos, mas agora estou bem, estou me alimentando bem, já tenho me sentido forte, desinchando e agora eu quero pedir para que vocês continuem orando, para que logo eu esteja forte e aí já consiga planejar uma nova ida à Nigéria, para a continuação do que nós temos feito lá. O pessoal me perguntou, Gito, e aí, depois disso tudo, você vai parar? E o que eu tenho respondido com toda a franqueza do meu coração é que um soldado foi ferido e a missão ainda precisa ser feita. Então eu vou melhorar e vou voltar a trabalhar, se Deus quiser. então logo eu estou criando força para voltar a campo, para poder colaborar, ser voluntário às ações da Nigéria. Então orem por nós, orem por mim, meus pais e pela Sara que segurou a bronca sozinha e peça que Deus nos abençoe. Esse é o meu pedido em especial para vocês, com todo o amor. Um beijão. Tchau! Tchau! Tchau!